Pessoal, hoje eu estou numa missão de acabar com este dragão! Ele é gigante! Ah! Eu preciso de índices pra acabar com ele! Ah! Bom, eu já peguei aqui alguns índices, mas ele é muito forte! Eu estou aqui voando como um foguetezinho! Ah! Toma! Eu estou atirando nele, mas só que ele é quase invencível! Nossa! Já olharam pra vida dele? Então eu tinha uma ideia! Eu tenho um desafio pra vocês! Todo mundo tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes que eu acabe com ele! Ah! Eu estou recarregando aqui a minha arma! Ah! Eu vou aqui! Agora eu vou atacar este dragão! Toma, dragão feio! Ah! Eu tenho que arrumar algum jeito de ir lá! Nossa! Ah! Toma, 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 toma! Ele já está na metade da vida! Ele disse prove a minha ira! Pessoal! Eu peguei uma outra arma aqui e parece que ela não está funcionando! Droga! Ele já está no finzinho, finzinho da vida! Ah! Droga! Eu tenho um foguete, só que eu não posso usar porque eu preciso de um agitor! Nossa! Ele jogou fogo aqui em mim! Ah! Esse dragão não morre! Eu tenho que arrumar algum jeito de ir lá! Descei! Eu vou fazer fogo! Ah! Toma, 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 toma! Ah! Acabou a munição e ele disse de novo prove a minha ira! Nossa! Olha só! Só falta só um pouquinho! Ele jogou fogo no nada! E... Calma aí! Ah! Droga! Ele não morre! Ah! Agora eu vou acabar com ele! Acabou o meu foguete! Droga! Toma, toma, toma! Ah! Ah! Finalmente eu consegui acabar com ele! E agora diz você aí! Você conseguiu deixar o like, se inscrever e ativar o sininho? Diga nos comentários porque agora é hora da gente ir para o vídeo! Hoje eu vou participar da corrida mais perigosa de todas! Eu vou apostar uma corrida com o Robin! Só que o Robin está muito ocupado! Parece que ele está no computador! Hoje eu vou ver o que ele está fazendo! Eu acho que ele deve estar fugindo da corrida! Porque ele já sabe que eu vou ganhar! Então vamos lá! Ah! Robin! Parabéns pra você, Davi! 800 mil pessoas clicaram no botão de se inscrever no seu canal! Agora o canal Rei Davi tem 800k! 800 mil inscritos! Então era por isso que você estava ocupado? Sim! Eu estava acompanhando a contagem em tempo real! Estava pertinho dos 800 mil inscritos! E eu fiquei acompanhando a chegada! Então obrigado a todos! Uhul! A meta agora é 1 milhão! Então pra corrida ser muito fera, todo mundo que está assistindo tem que deixar o like e se inscrever no canal! Se todo mundo fizer isso e ativar o sininho, vamos chegar a 1 milhão! É! E se a gente chegar a 1 milhão, eu vou dar biscoito pra todo mundo! 1 milhão de likes, 1 milhão de inscritos! É só todo mundo deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e ganhar biscoito do Davi! É isso aí! Isso vai ser muito legal! Uhul! Aqui agora vamos aqui nesse carrinho, porque hoje, você sabe né, a gente vai apostar a corrida! É a corrida mais perigosa de todas! E eu já escolhi meu carro! Vai começar Davi! Fica pronto aí! Agora a corrida vai começar! Já começou a contagem regressiva aí! Vai começar! Começa a corrida! Robin Hood, sai na frente! É o campeão! Não! Eu que tenho que sair na frente! Não! Você pegou uma estrela! Sim! E se eu continuar na frente, eu vou pegar todas as estrelas e vou vencer a corrida! É, mas você bateu! Ah não! Você não bateu não! Era só um carro! Tem alguns carros na pista, mas eu acho que isso é pra atrapalhar! E eu vou ganhar a minha segunda estrela! Consegui! Trocada! Não! Eu tenho que passar! O carro pula! E o pulo é necessário nessa parte em que eu estou! Tem um ventilador gigante aqui! Vários na verdade! Eu consegui passar! Nossa! Eu não sei como! Vários ventiladores gigantes! Eu continuo na frente! Agora tem um labirinto! Ah droga! Agora eu estou conseguindo passar a pé dos ventiladores! Eu já passei pelos ventiladores, passei pelo labirinto e agora peguei mais uma estrela! Para entrar no túnel! Estou acendendo tudo por aqui! Droga! Eu ainda estou no labirinto! Eu sou muito bom! Eu estou acendendo o túnel! Você que está assistindo! Você acha que eu, Robin Hood, vou ganhar? Comenta! Time Alegre! E se você acha que eu e Davi, vai ganhar? Comenta Feliz! Time Feliz contra Time Alegre! Eu estou chegando no fim do túnel! Eu tenho certeza! Já está tudo acendendo por aqui! E agora chegou a hora de escolher um caminho! Eu vou escolher o da direita! Não! Droga! Droga! Eu tenho que virar aqui! Eu estou saindo do túnel também! Saí do túnel para entrar em outro túnel! Mas eu entrei em um túnel que tem uma armadilha! Eu vou te dar uma dica, Davi! No túnel cinza, você toma cuidado! Porque vai ter um buracão no meio da pista! Nossa, é sério? Eu nunca falei tão sério! Cheguei no elevador agora boladão! Caraca, é um elevador de carro! Isso aqui é muito fera! Eu também cheguei no elevador! Olha só! Aqui, olha! Não! Como assim? Tão rápido? Você já chegou? Sim, desce o elevador antes que o Robin ganha! Peguei mais uma estrela! Até agora eu peguei todas, na verdade! Droga! Ah, não! Eu te valer! Vamos lá, elevador! Tem um portal! Eu vou ir para outra dimensão! Ah, o elevador está me levando! Droga! Vai, 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 carrinho! Meu carro quebrou, mas eu vou colocar outro agora! Eu estou em uma outra dimensão, mas a corrida continua! Ah, o meu carro quebrou, mas eu também vou em outra dimensão e a corrida continua mesmo! Tem um dragão aqui! Ele é muito grande! Ah, Robin, cuidado! Ah, na verdade, cuidado não, né? Eu tenho que ganhar! Achei! Um outro portal! Agora eu vou sair dessa dimensão estranha! Vou voltar para o mundo normal! Droga! Tem um dragão aqui! Ah, o meu carro! Droga, ele me deu para muito longe! Ah, entra no carro, Davi! Eu já saí, peguei a minha sexta estrela e continuo na liderança! Ah, ali tem um portal, ali tem um portal! Corre para o portal, corre para o portal! Eu estou em um mundo cheio de água! Caraca, que loucura! Tem até peixe aqui! Abelha! Qual o sentido disso? Eu cheguei em um mundo todo de água também! Parece que você está se aproximando, mas eu continuo na frente! E eu continuo com todas as estrelas dessa corrida! Eu sou a maior estrela daqui! Eu sou o Robin Hood! Quem está tentando roubar aí, rapaz? Eu vi, hein? Eu vi! Ah, eu só queria cortar caminho! Vale cortar caminho nas corridas! Cortar caminho vale, mas não funciona para você! Não! Eu tenho que ir rápido! Eu tinha uma ideia, vou nadando! Qual é a sua ideia? Eu já estou aqui na frente, já estou... Ó, de boa! Ah, calma aí! Nem um pouquinho, mas eu vou esperar! Não vou esperar nem um pouquinho! Tá maluco? Meu carro já está falhando de tanta água que está entrando aqui! Ai, nossa! Meu Deus! Você está ali! Não! Você vai vencer! Não! Ah, meu carro! Nossa! O seu carro! Ah, é! Virando! Ah, passa aqui, passa aqui, passa aqui! Droga, meu carro! Meu carro de novo! Quer saber? Eu vou passar isso aqui, a PEC é mais fácil! Vamos correr! Ah, meu Deus! Eu tinha uma ideia! Vem cá, Robin, vem cá! Não, não, não faz isso não! É a corrida sem carros! Olha uma escadinha aí! Eu acho que era uma armadilha! Ah, eu nem vou pisar aí! Ai, cuidado com os espinhos! Isso aqui está ficando muito difícil! Ai! Droga! Droga! Aqui eu vou colocar o meu carro! Vamos colocar o carro e continuar essa corrida! Não! Meu carrinho! Meu pobre carrinho! Calma! Ah, eu tenho que virar! Virei! Uhul! Eu vou vencer, calma! Aqui tem muito espinho! Eu tinha uma ideia! Eu vou pular aqui! Ah, droga! Como que a gente vai passar por isso? É muito complicado! Eu estou conseguindo! Agora eu pulei aqui! E agora aqui, ó! Tem uma lança! Vai lançar! Eu! Ah! É um super salto? O que é isso, velho? Ah, meu Deus! Eu estou... Eu morri! É uma catapulta! Calma aí! Eu fui arremessado! Eu fui arremessado! Era para cair na água, Davi! Ah, droga! Mas pelo menos eu caí aqui! Olha só! Aqui tem uma estrela! Eu vou pegar minha primeira estrela! Não! Não é justo! Tem que voltar o carro da pista! Ah! Agora eu vou colocar o carrinho! Uhul! E agora eu vou passar aqui! Ah, eu estou passando aqui! Ah, droga! O que é isso aqui? Tem um cenário branco e vermelho! Você avançou anos luz na minha frente! Eu não estou vendo você! Droga! Meu Deus! Eu não posso bater isso aqui! Senão o carro acha que ele morre! Ah! Caraca! Ah! Está muito rápido! Eu nem sei o que está acontecendo aí! Eu estou muito curioso! Ah! Tem um labirinto aqui! Nossa! Um labirinto aqui verde! Eu não sei o que é isso! Droga! Ah! Eu posso usar esse poder aqui! Que eu posso olhar! Ah! Eu ganhei muitas estrelas! Muitas estrelas! Uhul! Agora eu estou com sete estrelas! Oito! Eu ganhei! Não é possível! Não é possível! Você fez dez estrelas e venceu! Sim! É porque no final tinha muita estrela! Olha só! Agora eu fiz doze! Nossa! Eu fiz doze estrelas! Sim! Eu fiquei apenas com a metade! Eu achei que eu era capaz de vencer essa corrida! Mas não deu certo! Quem comentou feliz estava certo! Eu fiz doze estrelas! Eu fiz doze estrelas! Eu fiz doze estrelas!